Um grupo de padres e teólogos idosos, associados à teologia da libertação latino-americana, que estão envolvidos, na preparação para o próximo Sino do Pan Amazônico do Papa Francisco, produziu um documento, argumentando pela derrubada da doutrina católica em várias áreas. O documento intitulado, Rumo ao Sino do Pan Amazônico, Desafios e Contribuições da América Latina e do Caribe, foi produzido em abril deste ano, como resultado de uma reunião em Bogotá, Colômbia, por teólogos de duas organizações, que promovem a teologia da libertação, Ameríndia e Repam. Ameríndia é uma organização de teólogos ideologicamente progressivistas, que desde 1978, aconselham prelados da América do Sul, especialmente à luz de seus vários encontros episcopais, incluindo Medellín e Aparecida. Este grupo destaca Leonardo Boff, como um dos seus blogueiros. Boff, é um dos mais importantes defensores da teologia da libertação, pelo qual, ele foi censurado pelo Vaticano, em meados dos anos 80. Repam, é uma coalizão de organizações comprometidas, com a agenda ecológica do Papa Francisco, foi fundada em 2014, aparentemente, a pedido do próprio Papa Francisco. O documento de Bogotá, procura minar, ou derrubar, elementos fundamentais da doutrina católica. Primeiro, alegando que não existe uma religião verdadeira, e que as religiões não cristãs, são capazes de trazer salvação às pessoas, enquanto glorificam as tradições religiosas pagãs, dos povos indígenas no mundo amazônico. O Catecismo da Igreja Católica, ensina que a Igreja Católica, é a única Igreja de Deus, e o Pai, quis reunir toda a humanidade, na Igreja de seu Filho. Também reitera, o dogmo da fé, que fora a Igreja, não existe salvação, significando que, aqueles que conscientemente rejeitam a unidade com a Igreja, e morrem fora dela, sofrem condenação eterna. A mesma doutrina está contida, em numerosos versículos do Novo Testamento Cristão. Segundo, redefine a Eucaristia, como um ato simbólico da comunidade. A Eucaristia e outros sacramentos, são reduzidos a símbolos comunitários, que expressam a experiência das pessoas, e o caminho da comunidade. A Igreja Católica ensina, no entanto, que a Eucaristia não é um mero símbolo da experiência humana, mas é a presença sacramental do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, e uma reapresentação, e participação em seu sacrifício na cruz. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, na última ceia, na noite em que foi traído, nosso Salvador, instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Isso ele fez, para perpetuar o sacrifício da cruz, ao longo dos tempos, até que ele viesse novamente. Terceiro, o documento do sínodo, ataca o sacerdócio hierárquico do Novo Testamento. A Igreja Católica ensina, no entanto, que o próprio Cristo instituiu o sacerdócio ministerial, como uma participação em seu próprio sacerdócio. O ministério eclesiástico divinamente instituído, é exercido em diferentes graus. Por aqueles que, desde os tempos antigos, eram chamados de bispos, sacerdotes, e diáconos. A doutrina católica, expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da Igreja, reconhece que há dois graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo, o episcopado, e o presbiterado. O diaconado, tem como objetivo ajudar, e servi-los. Quarto, o documento, pede às autoridades da Igreja, que deixem aberta a possibilidade, de ordenar as mulheres como sacerdotes, e pede, a superação de um patriarcal. A prática, e doutrina perenes da Igreja Católica, no entanto, é que as mulheres, não podem ser validamente ordenadas ao sacerdócio. O Papa João Paulo II, em sua carta apostólica, Ordinatius Sacerdotalis, publicada em 1994, escreveu. Portanto, para que todas as dúvidas sejam removidas, em relação a uma questão de grande importância, uma questão, que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude de meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja, não tem autoridade alguma, para conferir ordenação sacerdotal às mulheres, e que esse julgamento, deve ser mantido definitivamente por todos os fiéis da Igreja. Quinto, defende uma teologia feminista, e ecológica, para substituir as atuais. As mulheres da Igreja Primitiva, eram diáconos, que exerciam funções de liderança, mas não havia hierarquia, ou sacerdócio. Uma igreja encarnada na Amazônia, significa abertura para ordenar mulheres ao diaconato, bem como ordenar homens casados, e abraçar, teologia feminista e ecológica. Dos 28 colaboradores, do texto do documento de Bogotá, 4, exerceram papéis importantes no Conselho Pré-Sinodal, do Sínodo Pan-Amazônico, e dois deles, são os principais autores do documento de trabalho do Sínodo. Sua autoria do documento, oferece uma indicação de suas intenções para o Sínodo, cujo nome completo é, Assembleia Especial, do Sínodo dos Bispos para a região Pan-Amazônica, será realizada em Roma, de 6, a 27 de outubro deste ano. O documento cita aprovadamente, Leonardo Boff, um padre rebelde, agora laicizado, e teólogo da libertação, que abandonou a ordem franciscana, e entrou em uma união com uma mulher, depois de ser censurado pelo Vaticano, por ataques à doutrina católica. Leonardo Boff, é um forte defensor do Papa Francisco, e o conhece desde os anos 1970. O documento de trabalho oficial do Sínodo, foi condenado por inúmeros prelados católicos, incluindo o cardeal, Walter Brandemuller, que o chamou de, herético. Jesus, confido em Ti, Jesus.